O confronto aconteceu depois que os dois homens reagiram a uma abordagem da Polícia Civil. Rafael, segundo informações da Polícia Civil, dois homens praticaram um roubo em um comércio no setor sul de Uberlândia. A Polícia Civil já estava monitorando e ao tentar fazer a abordagem, os homens fugiram no carro. Nesse local, começou-se uma intensa troca de tiros. Os policiais civis, que deram a ordem de parada, também revidaram. Acertaram os dois homens que estavam no carro. A abordagem que aconteceu com a Polícia Civil foi uma abordagem de oportunidade. A polícia estava encaminhando com a viatura para um setor de abastecimento. Quando visualizou esses dois indivíduos em atitude suspeita no veículo, possivelmente manuseando uma arma de fogo, e resolveram efetuar a abordagem. Os indivíduos, os dois conduzidos que estavam no veículo, quando os policiais se identificaram, arrancaram e jogaram o veículo sobre os policiais, apontaram uma arma de fogo para a polícia, possivelmente devem ter até efetuado disparos contra os policiais. E, nesse momento, nós também revidamos a ação, e os policiais civis efetuaram alguns disparos contra o veículo dos envolvidos. Que um quarteirão do incidente acabou se chocando em outros veículos, quando foi possível fazer a abordagem. Esse homem, que prefere não mostrar o rosto, reconheceu a dupla como sendo os homens que tinham, no período da manhã, invadido o escritório em que ele trabalha. Foram agressivos com o senhor? Muito. O que que eles levaram? Dinheiro, telefones, minha aliança, celular. Dos funcionários do escritório, eles também levaram um carro que foi recuperado. Eles chegaram a entrar no comércio desse homem, mas por causa do movimento, desistiram do roubo. Não sei se eles foram fazer uma sondagem lá do estabelecimento, mas a partir do momento que eu não atendi eles, eles ficaram na atitude suspeita, entrou no carro. Agradecer realmente a polícia civil que teve o feeling de observar aquela situação suspeita, abordou, houve a reação, e, enfim, a polícia civil acabou com êxito naquela abordagem. Quando eles saíram do comércio, eles entraram em um carro. A polícia ia passando e tentou a abordagem. Esse vídeo, enviado por um amigo do balanço, mostra o homem já baleado se mexendo dentro do carro. Já esse outro vídeo, de outro amigo do balanço geral, mostra o corpo de bombeiros socorrendo o homem identificado como sendo Paulo Félix Vieira, de 32 anos. Ele já possui outros roubos, inquéritos de roubo, e, inclusive, um mandado de prisão em aberto. O outro preso é Wesley Sampaio Barbosa, de 18 anos, que tem passagens pela polícia quando ainda era menor. Com a dupla no carro, a polícia civil encontrou parte do dinheiro do roubo do período da manhã, celulares, inclusive um bastante sujo de sangue, o revólver que foi utilizado na troca de tiros, com três munições intactas e três disparadas, e ainda uma réplica. Essa réplica foi encontrada em um hotel na região ali da rotoviária, onde o homem que está preso aqui estava. A polícia civil acredita que outras vítimas de roubos praticados por eles possam aparecer.